Quando Mackenzie, Massey e Madeleine nasceram, elas surpreenderam a todos, pois as irmãs eram o segundo caso registrado num mundo em que duas das três crianças nasceram siamesas. As chances delas sobreviverem eram muito pequenas. No entanto, contra todas as probabilidades, Massey e Mackenzie sobreviveram aos primeiros dias de vida, infelizmente sua mãe biológica não podia cuidar delas. Então elas foram entregues ao casal Darla e Jeff. Eles já eram pais de três garotos, mas ficaram muito contentes em aumentar a família. Mas o casal teve que tomar uma difícil decisão que iria melhorar o futuro das siamesas. A decisão consistia em aprovar a operação de separação para que elas pudessem ter vidas independentes. A cirurgia foi muito complicada. O procedimento todo demorou mais de 24 horas. Os médicos tiveram muito cuidado e foram extremamente minuciosos para que tudo corresse bem. Felizmente, a operação foi um sucesso e as irmãs de nove meses estavam separadas pela primeira vez. Mackenzie e Messi ficaram só com uma perna. Mas isso não foi um problema. Seus pais já tinham encomendado próteses com a fisioterapia e elas andariam normalmente. O mais importante foi que ambas conseguiram sobreviver. Dois anos após a perigosa cirurgia, Darla e Jeff receberam finalmente os papéis definitivos de adoção das trigêmeas. A família que vivia em uma fazenda não podia estar mais feliz. As meninas tiveram uma infância normal, apesar de suas limitações físicas. Elas também tiveram todo o apoio necessário para que se sentissem confortáveis e seguras. Atualmente, apesar de todos os obstáculos, as meninas estão com 17 anos e, como todos os outros adolescentes, estão cheios de disposição para a vida. E dizem que serão eternamente gratas aos seus pais porque mudaram completamente suas vidas. O que você achou dessa história? Comente e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!